Essa semana em que hoje, primeiro, temos o governo Lula tendo a necessidade de assinar alguns vetos em relação ao orçamento, mas acho que no panorama macro-político, com tudo aquilo que foi discutido desde o ano passado até o início desse ano a respeito do Judiciário, da relação do Judiciário com o Congresso Nacional, da relação do Executivo com o Congresso Nacional, e muito dessa relação está baseada exatamente nos problemas do orçamento, o quanto o Congresso quer trazer para si uma fatia muito maior do gasto público, do investimento público, e com isso o governo não consegue conforto no Legislativo, tem que ficar sempre puxando o cobertor para tentar cobrir as suas próprias contas. Qual é a alternativa que o governo Lula tem utilizado, Fran, é apostar em passar o braço juntamente no Judiciário? Pois é, Ibrahim, justamente isso, porque o governo está acuado pelo Congresso Nacional, entre essas várias medidas que você falou aí, principalmente por causa do orçamento, e isso pode colocar algumas pautas em questão, inclusive judicializá-las, a depender do caso, é o que a gente vai ver, por exemplo, em relação à demarcação de terras indígenas, a questão do marco temporal. E, de certa forma, o governo Lula tem tentado buscar um conforto maior em relação ao Judiciário. Então, hoje, se a gente for parar para pensar nessa formação, nessa composição do Judiciário, deixa claro que o presidente está com a vida, digamos que, um pouco mais confortável. A gente pode lembrar, primeiro, a indicação do Cristiano Zanin para a corte, no lugar do ministro Ricardo Lewandowski, e, a partir daquele momento, o Zanin, que era um advogado pessoal do Lula. Então, de longa data aí, foi quem tirou ele da prisão em Curitiba. Então, é uma pessoa que, realmente, o Lula já conhece muito tempo, e, obviamente, a indicação dele foi estratégica. Mas, quando a gente olha pessoas que têm, digamos que, mais tempo de casa, a gente também vê uma aproximação e uma consideração muito do presidente em relação às opiniões de dois ministros específicos, que é o ministro Alexandre de Moraes, que foi indicado por Michel Temer, e também o próprio Gilmar Mendes, que é sempre uma figura polêmica e balizadora também do tribunal. Na escolha de Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República, na escolha de Flávio Dino para a cadeira no Supremo Tribunal Federal, e, mais recentemente, para a escolha de Ricardo Lewandowski para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, tanto Alexandre de Moraes quanto Gilmar Mendes foram uma espécie de conselheiros do presidente Lula em relação a isso. Então, não só jantar, mas também com muitas conversas para ditar os rumos, vamos dizer assim, dessas escolhas. Então, a gente vê uma aproximação de duas figuras que, até então, o presidente poderia ter um distanciamento em função de decisões deles. Então, a gente já tem aí Zanin, Alexandre de Moraes e também Gilmar Mendes. E vamos lembrar que Flávio Dino está chegando agora, dia 22 de fevereiro, ele toma posse aí da cadeira do Supremo. E Flávio Dino, que a gente não precisa nem entrar em detalhes aqui para lembrar da aproximação dele em relação ao presidente Lula. E o que a gente vê também, Brian, é uma reaproximação do presidente com dois nomes que foram indicados por ele mesmo para o tribunal, que é o de Carmen Lúcia e também de Dias Toffoli. E aí, Fran, eu estou curioso para entender, é Carmen Lúcia e Dias Toffoli. O caso Dias Toffoli, tudo bem, a gente já percebeu, e acho que os petistas todos perceberam pelas decisões que foram dadas por ele, o quanto esse distanciamento está escancarado. Mas eu não me recordava de que Carmen Lúcia estivesse na mesma conta, né? Até me surpreende um pouco que ela também precisa de uma reaproximação nessa natureza, né? Pois é, Ibrahim, o Dias Toffoli, a gente pode lembrar do caso que é o mais emblemático, foi justamente quando o irmão do presidente Lula morreu, né? Na época ele estava preso em Curitiba e o Dias Toffoli não autorizou que Lula fosse até o enterro, né? E aí, uma solução apresentada por Dias Toffoli era que o corpo do irmão do presidente, na época preso, né? Fosse para o... se encontrasse no aeroporto de Guarulhos e dali, enfim, dali o presidente Lula encontrasse com ele, enfim. Isso causou um, digamos que, mais do que um desconforto, né? E, obviamente, na época Lula até disse, olha, o irmão vivo precisa encontrar o irmão morto, não ao contrário, né? E isso foi o que foi, digamos, que já vinha, já tinha outras decisões, mas aquela foi a ponto-chave que fez tudo estremecer. E aí, desde então, a gente está vendo o Dias Toffoli aí correndo atrás, vamos dizer, do prejuízo. A gente está falando de judiciário, então isso não deveria nem existir, mas ele está correndo atrás desse prejuízo. E a movimentação mais recente, a gente pode lembrar, que foi porque essa semana ele abriu um inquérito para o senador Sérgio Moro fosse investigado, né? Em relação a uma delação de muito tempo atrás, então esse foi o, digamos que, o gesto mais recente. Mas o Toffoli, no ano passado, ele anulou todas as provas aí em relação a uma delação do Aldebrecht, então ele vem dando sinais. Agora, em relação a Carmen Lúcia, eu vou até colar aqui, porque foi justamente uma apuração do nosso repórter Ed Ferreira Júnior. Ela sempre já esteve afastada do Lula e, principalmente, do Partido dos Trabalhadores, sendo alvo de críticas, em função também da Lava Jato. A gente vê que a Lava Jato sempre está aí cerceando e cercando isso, né? Como presidente, lá em 2018, ela foi responsável por inverter a pauta e colocar um habeas corpus para ser julgado antes de um outro texto que teria repercussão geral. E aí, isso implicou na vida do Lula na época, né? Agora, se a gente for pensar recentemente, Brian, em 2021, com o Lula já solto, ela chegou a mudar um voto aí na segunda turma do STF e fez com que o ex-juiz e o atual senador Sérgio Moro fosse considerado parcial no caso do triplex do Guarujá. Então, a gente vê uma movimentação também. A Carmen Lúcia, ela é um pouco mais tímida, né? Ela não fala muito, não dá muitas entrevistas diferentes dos colegas, mas a gente vê um caminhar dela mais próximo aí do governo Lula, né? Mas o fato é que hoje ela tem mais antipatia, hoje o nome dela ainda tem muita antipatia dentro do PT e dentro do governo em relação à Lava Jato, assim como foi com o Dias Toffoli. É, e é bastante curioso porque essas posições vão se modificando e a gente precisa olhar para as decisões desses ministros, muitas vezes com muita lupa, para entender o quanto elas, em determinados momentos históricos, elas mandam alguns recados para além dos altos dos processos. O caso de Dias Toffoli, por exemplo, quando num seminário, durante o governo Bolsonaro, fez lá a consideração que não se tratava de um golpe militar em 64, mas que se tratava de um movimento de 64 porque direita e esquerda não reconheciam os seus erros. Como se fosse possível comparar algo dessa natureza. Quer dizer, você estava tratando de um movimento que tinha o apoio não massivo naquele momento do exército, mas que contava uma diferença. Tinha gente que tinha tanque e revólver e tinha gente que estava do outro lado com grupelhos partidários. Então, era um recado muito claro de dizer, olha, temos aqui alguma porta para conversar com o governo ou com integrantes que participavam do governo daquela ocasião e que discursavam na mesma linha. Assim como o Carmen Lúcio Gilmar Mendes fazem e fizeram em diversos outros momentos, esse movimento meio pendular, pelo menos aos nossos olhos do lado de fora do tribunal. Você olha em determinado momento para um governo, quando a situação da opinião pública está fazendo muita pressão, tomam lá uma decisão que você diz, mas, bom, isso aqui faz sentido. Daí a pouquinho a opinião pública se esvazia ou aquele tema perde predominância, e aí, rapidamente, a opinião parece mudar quando vão para a discussão das turmas ou coisas assim. Mas, peraí, vocês não pensavam assim há pouco tempo? Não quer dizer que ninguém possa mudar de opinião e reavaliar as coisas que faz. Todos nós fazemos isso da juventude até o final da vida. Mas, no caso dos ministros, fica muito evidente que há recados claros que, às vezes, são dados para o Palácio do Planalto e o Palácio do Planalto faz também, às vezes, a mesma coisa quando vai dialogar com esses ministros. Não, 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 não.